Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, estamos de volta com o Green Hell, onde no último episódio nós conseguimos fazer ir adiante aqui a chama eterna, cara, e a galera tá vindo aqui embaixo, já estamos no décimo round, décimo round, veio um grandalhão né, Brutamontes, chamado conhecido Brutamontes, que está o machado dele. Eles estão vindo aqui, às vezes eles tentam atacar um pouco o muro, mas é bem pouco mesmo, e a maioria deles estão descendo né, ficando aqui embaixo cara, eu vou continuar nessa tática até alguma coisa não funcionar direito, sei lá, pegando bastante flecha de nativo, isso está poupando as minhas flechas, E deixa eu ver aqui só, se a gente tiver tudo certo, eu vou começar no ataque mesmo, eu quero ver até onde vai essa parada aqui da chama, se vai aguentar, a gente tá com chuva, a água tá caindo bem. Vamos começar galera assim ó, só lembrando vocês, para prestigiar aí o canal cara, com seu like, sua inscrição, isso dá um grande up pra mim, tá ligado, é essencial mesmo. E os comentários também, quero agradecer a galera que já participa aí através dos comentários, que é muito legal, muito bacana. Todo mundo, agradecer o pessoal que faz parte do clube dos canais ali, temos 4 membros, se você quiser fazer parte, tá aí o link na descrição também, que é outra coisa muito legal cara, eu às vezes esqueço muito de agradecer essa galera, mas porra, eu fico muito feliz de ter membros no clube. E vamos nessa para o que interessa, que o resto não tem pressa, vamos começar aqui, será? Vamos fazer um ritualzinho, meu Deus. Porra, veio o Brutamonte de novo agora, sempre vem o Brutamonte. Ele tá descendo. Pô, mas será que sempre vai vir o Brutamonte agora? Ali ó. Que louco né? E eu espero que seja pegando. Vou tentar atirar no porco, porque ele tem esse capacete. Tá saindo sanguinho né? Vai filho. Ué. Eu acho que com o tempo ele morre. Esse cara é muito durão. Não quero debulhar minhas flechas nele também né? Eu vou fazer umas armadilhas ali ó, bem onde é que eles estão parando, tá ligado? Fazendo o caminho que eles estão descendo. Olha só ele. É verdade né? As armadilhas de lança. Eu queria que ele morresse. Eles tentaram atirar uma lança nele né? Ah, era só ele. Eu cheguei a ter mais rounds. Achei que teria mais rounds, mas foi só ele, ótimo, então esse foi o décimo primeiro eu acho. Vamos pegar o arco de volta, que talvez venha a onça, não sei, recuperar minhas flechas, fazer uma limpa aqui, que tem muito item jogado aqui dos caras, será que essa lança está boa? Será que tem outra lança melhor? 85, essa é melhor. Acho que eu já vou fazer armadilha, hein. Só que para fazer armadilha eu vou tentar tirar um pouco dessa sujeira aqui de item. Olha que massa, quanta flecha aqui. Meu Deus, quanto item cara, eu vou deletar esses itens acho que senão vai ficar me dando lag, é muito item. Então, brother, eles estão parando aqui, né. aqui, né. Aqui, né. Vamos botar o máximo que a gente conseguir, tipo. um aqui. Um aqui. Um aqui. Talvez botar mais assim. Será que por que tá... Vamos destruir isso aqui, bom. Sério, vai, não vai me fazer falta. Vem tanta gente aí que depois eu pego os arcos de novo. Podia fazer bancada para guardar essas armas. Só que como isso já tá no chão já há algum tempo, elas estão se deteriorando. Então, as que estão comigo estão melhor. Vamos ver se cabe mais aqui, ó. É, não era por causa daquilo, não. É, louco. Tá, vamos botar aqui. Eles vêm daqui também, ó. Eu vou morrendo assim, ó. Vamos se ferrar, cara. Vamos se ferrar legal. Vamos fazer só um pouquinho assim. Pouquinho. Pouquinho. Pouquinho e poucão, né. E a gente vai botando mais conforme a gente vai vendo a necessidade. Tá, vamos pegar madeira. Vai muito galho pra fazer isso aí. E as folhinhas eu vou cortando daqui depois, que tem bastante folha aqui também. Pronto. Eu tô na vibe de cortar as paradas com a faca, velho. Não sei porque eu acho que tô curtindo mais. Pronto. Esse aqui tá armado. Armado e perigado. Olha, acho que até é interessante a gente fazer depósito de galho aqui embaixo e a gente acumular galho. É, pra alimentar essas armadilhas, hein. Tá ligado? Vou cortar a árvore que eu não tô a fim de ficar me estressando. Não, não. Coleta. Pega aí. Coleta de novo. Boa. Vamos cortar essa aqui. Acho que esses troncos posso dar uma guardada, né. Quero ver o prêmio que veio lá em cima. Polícia. Perfeito. Cara, galho longo eu tô com muito. Não preciso ficar me alugando e guardar tudo. Esses tronquinhos depois eu volto com o carrinho e pego, né. Aproveitar esses tronquinhos se precisar. Mas deixa eles aí que também não vai sumir. É isso. Tem que dar uma folha, né. Maravilha, cara. Vamos pegar a folha aqui. Aqui tem muito bambu. O contrário do que eu preciso, né. Geralmente quando eu quero bambu não tem, mas aqui tem bastante. Só vim aqui que já tem a árvore de novo. Agora eu tô curioso pra saber como vai ser o desempenho dessas armadilhas. Tá, tem três aqui. Dá pra botar mais, certeza. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Pô, filha da mãe. Pisei sem querer, cara. Ai meu Deus. É que não dá, né. Vamos pegar já a folha aqui. Vamos armar de volta isso aqui. Bota a folha, arma. E aí galera, gostaram do Valheim? Novo joguinho que está no canal. Tô viciado nesse jogo, meu Deus do céu. Muito bom. A outra morta já apareceu uma ali. Coletando. Galinho fino, estamos cheio. É, eu vou ter que fazer uma transmutação de galho, 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 galho pequeno pra cá, né. Senão... A gente vai... Demorar muito pra... Na verdade, depois de feito, agora é o que eu tô lembrando. Não precisa de muito mais galho, não é só... É só botar folha. É, então talvez não. É só na hora de fazer mesmo que... Vai demorar, né. Calma aí. Calma aí, deixa eu... Comer um negócio aqui. Tem uns que estão apodrecendo. Que coisa? Sai a banana. De acordo, eu tava pegando velho, mas eu não tô precisando de nada disso agora. Pronto. Como é que tá aqui? Eu... Eu matou com folha, beleza. Mais três. Ai, ai. Poder usar o... Confeccionar pra trazer madeira. Só guardar isso aqui. Organizar a bagaça. Eu acho que eu vou usar o confeccionar pra trazer madeira. Vamos cortar aqui e a gente... A gente faz isso. Como é que eu tô de peso, né. Quarenta e cinco. Não vou conseguir levar muito. Não vou conseguir levar muito. Confeccionar. Quarenta e sete. Quarenta e nove. Quarenta e nove e meio. Eu acho que é o máximo. Tô com os ossos do Brutamonte, então tô pesado. Eu acho que tinha voltado a... Um armadilha e meia. É, achei que tinha voltado a... O demônia Vê né, espalou assim do nada É uma regiãozinha cheia das cobras velho, olha Lá vou ficar um pouquinho mais pesado né Tá tudo certo, olha a chuva rapaz Eu estou com duas facas de obsidiana, só para ver como eu gosto Quarenta e nove ponto três, quarenta e nove ponto oito, máxima e cinquenta Xablau Xablau Temos que dar uma garibada da nossa energia e fazer mais um ritualzinho hoje hein Xablau Beleza, faltou Olha onde eu vou pegar, olha Buraco no chão É isso ai galera Fechou Começo né Foi sei lá quantas armadilhas ainda vão ter aqui Mas duas foi Tá, não quer sair, não sai, não vou ficar insistindo Pronto Deu Deu Cara, daí assim a gente pode botar Folha Armadilha Tudo que é buraco aqui nesse lugar Seis, sete, oito, nove, dez Pronto O que que veio aqui? Unidade Vamos guardá-las Ahn Aí Vamos guardar Tá Ahn Olha só Pus Pra caramba hein E aqui eu to guardando as Folhas secas Essa belezinha de hipó, comer 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 isso Comer isso E vamos tomar uma carninha Água limpa Não tem carne aqui? Não Que estranho Tá dizendo que é água limpa E realmente é só água limpa mesmo Aqui também Eu quero fazer carne Pronto Pronto Organizar Beleza, tá faltando um pouco de proteína, não me importo Eu realmente não me importo Eu quero que minha energia esteja mais ou menos alta E que horas são? Dezesseis e vinte Cara, vamos só salvar né Seria muito importante Seria muito importante Sempre é muito importante Vamos fazer o chamado aqui Tualístico O que aconteceu? É Quero só ver a galera se foder né Tomou ele? Tomou ele e já morreu Já morreu ele também Mas eles não passaram naquelas outras que eu botei né Eles vem patrolando o canto Sobrevivido Sobrevivido Mas vocês virem que aquelas que eu botei mais longe da parede não pegou Eles São sereleps Quero que veio Molde de ponta de flecha de metal Olha isso Olha isso Meu da merda Molde Eu tenho mais uma coisinha pra fazer aí hein Vamos guardar aqui com minério Isso aqui é um molde Provavelmente eu vou usar com minério Se for assim Eu vou pegar lá na Na base base né Ah cara eu tenho que só descer pra Arrumar as armadilhas Até queria fazer mais agora Na verdade eu vou ter que mover as que não ativaram Olha É isso mesmo Vamos ver isso Estou sem manchar Ó essas aqui eu posso mover velho Não adianta Tá ligado? As que não ativaram eu vou mover Eu vou botar alguma coisa certo? Vai Entendeu? Eles vêm pelo canto ó Então se eu quiser botar alguma coisa que seja aqui no canto É tipo aqui ó É tipo aqui ó É tipo aqui ó Aí ó Ahn Também E aí as outras pegou E aí as outras pegou 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 essas duas ótimo E aqui pegou Eu acho que essa aqui ainda pega Só não pegou porque não veio muito round Onde? Né? Vamos pegar folha? Vamos lá. O armado do Buzan. Bom, eu vou dormir. Não sei se eu vou coletar esses caras. Não estou mais precisando de couro. De couro não, de osso. E aí, AIDS. E daí... Eu acho que eu não cheguei e flecha nele só, hein? Aí sempre tem uma coisinha, né? Vamos pegar aqui. Vamos destruir isso. Esse aqui também. As penas não quero. Esse aqui guarda. Ai, não quero. Às vezes vem flecha deles, né? Tentando entender ainda a lógica aqui. Por que veio só dois agora. Ótimo. Ótimo, ótimo. Beleza. Tomar um banho e descansar. Cara, acabei de salvar o jogo. Estou bem alimentado. E eu acho que estou pronto para mais um round, hein? Tá. Chama Eterna. Doze de cinquenta. Vamos nessa? Vamos ver, vamos ver a galera se ferra. Tomou-lhe. Passou para a segunda e morreu. Tomou-lhe. Passou para a segunda. Morreu. Tem alguém aqui em cima. Vamos ver se ele está atacando. Ah, não. Desceu. Tomou numa. E travou na parede. É, ele não está pegando a outra. Eles travam antes. Tá ligado? Aquelas duas ali. Não ficaram muito boas. Bem posicionadas. Mas eu vou dar essa flechada e ele vai morrer. Pira, né? Que pira essas armadilhas, cara? Realmente. Vão ajudar. Tá. Eu estou só usando a de espinhos. Que é o que eu mais gosto, né? Acho que é mais fácil de trabalhar. Porque ela... Ui! Como é que se fala? Ela não tem que carregar com flecha. Só folha pega do chão mesmo. E a real também, vamos falar, né? Ela... É uma armadilha. É o mais fácil, acho, de fazer. Tá? Eu acho que eu vou mudar as outras. Podia fazer comida com esses ossos, mas eu não estou nem aí. Quero otimizar meu tempo. Essa carne podia deixar podrecer também fazer... Larvas, mas eu não estou precisando. Quero só ver se vem alguma flecha às vezes com esses caras. Flecha tribal, viu? Mas eu acho que é aquela que eu joguei nele, só. Não pega nenhuma nova. Uau, uau, uau. Tá? Isso aqui veio fora. Uma vez, a gente constrói outra. Madeira aqui e folha. Agora eu invoquei e construí mais flecha. Mais armadilha, hein? Gostei dessas armadilhas. Tô pegando tudo aqui, ó. A gente pode construir assim, ó. Tô, 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 tô. Fazer um caminho de armadilha. Ah, cara... Ah, não. Aquelas ali pegaram. Achei que não tinha pego as outras. Mas tá certo. O meu carco deu certo. Aqui, ó. Pegou todas, então. Menos aquela última que eu destruí agora. Eu acho que só aqui não vai dar por causa dessa caída aqui do morro. Ah, não. Dá, ó. Se dá, vai, filho. Só vou ficar fazendo com calma que eu não tenho muita madeira aqui. É, eu vou fazer uma só. Hoje eu tô afim de ir pra frente, tá ligado? Será que a gente chega no... 20 de 50 hoje? Quanto mais madeira eu pegar, melhor vai ser depois, na hora que eu descer. Vamos só tomar um banho. Como é que tá comendo? Relativamente bem. Vamos aumentar esse fogo. Peguei os prêmios? Não. Mais ponta de flecha. É, tô entendendo o que vocês querem. Vocês querem que eu faça flecha de... Um ponta de metal. Vou guardar. Não sei se isso é pesado, se não é, né? Eu vou fazer, vou fazer. Certamente. Pronto. E... Ui, tem cabalisco. Agora a gente vai... Aquela salvada. E vambora, mais um ritual. Ai, cara, que massa. 13 de 50. Vamos ver. Ó, o vejinho aqui de trás, viu? Já morreu um trouxa ali. Morreu outro. Caiu morrendo. Ih, o cara vai me atirar. Eu tenho que ficar longe dele grudando na parede, eu acho. Tem um cara aqui em cima. Fora, seu merda. É... Eles vêm, mas não é... Comum. O cara tá preso na parede, será? Sim. Lá no bumbumzinho dele, ele vai morrer. Ó, tá vendo? Aquela armadilha ele não pegou ainda. Eita, ele morrendo ali sozinho. Vamos catar esse corpo aqui, por enquanto. Ritual concluído. Muito sucesso. Que pesado, meu. Ah, por quê? Aproveitar que eu tô aqui em cima, eu vou largar os ossos. O que mais veio aqui? Meu Deus, é pra fazer flash mesmo, galera. Olha só isso aqui. Eu acho que no... No 20 ali... Ah, eu devia estar botando ele aqui, ó. O que são lugar dessas flechas? Velho, no 20, meu. Deve vir... Tanto brutamonte. Por isso que tá vindo essas flechas aqui, ó. Opa. Porque deixa eu pensar aqui. Isso aqui faz... Uma, duas... Põe uma dessa. E vamos procurar um galho aqui. Põe. Ele põe um galho e faz flecha. Não. Isso aqui é o molde, né? Não é a... A ponta de metal. Tentar cair aqui. Não quero me machucar. Deu boa. Porque a gente vai ter que mudar uma armadilha, só. Sei lá, eu tô tirando os copos dele, porque ele fica muito pouco, né? Não sei se eles vão sumindo também. Eu acho que eu não tô aproveitando nada. Veio só pena, osso e carne. Não tô usando nada disso. Vou falar a verdade. Não faz nem bem, porque eu vou ficando sujo. Mas eles ativaram todos aqui. Todas essas aqui. Ah, eles ativaram aqui. Tava aqui. Ativaram tudo, então. Então tá bom, né? Isso aí eu posso dizer alguma coisa. Eu talvez vi errado. Acho que eu vi um capim ali. Achei que era armadilha desativada, né? Mas pelo jeito, ativaram tudo. Esse cara, acho que eu vi uma flecha. Porque foi a flecha que eu joguei nele. Tô com madeira cheia aqui. Tá, vamos pegar... Mato. Ó, cobre aqui. Não. Não. Acho que eu tenho tempo de fazer mais um ritual. Décimo quinto. Vou pegar aqui. Opa. É, cara. Eu posso botar isso aqui, ó. E coletar uma folha. Ele faz um montinho de folha também. Tomar um banho. Eu nem vou comer agora. Tem que fazer molde de argila. E... Precisaria das forjas, né? Então, se eu tiver que fazer ponta de flecha de metal... Eu não sei se eu vou construir aqui não, cara. Acho que eu vou na outra base. Não tá tão longe. Fazer lá, tá ligado? Mais negócio. Coloca. Coloca. E... Tô a fim de evoluir nisso. Tô a fim de evoluir nisso. Tô muito a fim mesmo. Esse vai ser o décimo quinto. Opa, veio o bruto amante. Opa, veio o bruto amante. Vamos ver como é que... Morreu dois. Caiu mais uma. Cara, esse bruto é muito ruim, eu vou na lança aqui, ó. Tá ligado? Deve ficar humildinho ali, ó. Vamos deixar ele morrer. Eu acho que acabou, velho. Acho que a armadilha fez ele ficar fraquinho. Uma lançada e uma flechada, tirando a que eu errei, né? Super eficiente, tô adorando. Ah, adorando. Acho que não veio ninguém aqui em cima também. Não. Aquele cara vai morrer logo, logo. Ah, que massa. A gente vai pegar... Aí, ó. Ritual concluído. A gente vai pegar as folhas lá da palmeira pra... Recolocar nas armadilhas. Esperança, ó. Não tá tão tarde. Aqui, ó. Vamos coletar. Essas folhas aqui, eu coleto. Já também... Me dá visão, né? Porque elas tapam bastante a visão. Cara, que massa, né? Tá saindo um negócio. A gente tava no 10, agora tamo no 15. Vai até 50, né? Tô muito satisfeito com o desempenho. Pelo menos agora, dessa base. Dá pra ver que a galera não ataca tanto lá em cima, né? Mesmo que atacar, ainda eu tenho... Possibilidade de melhorar. Isso, querido. Tira na folha. Matou a folha? Tô. Pelo menos achou a flecha, né? Pois é, galera. Eu vou indo nessa, hein? Ando por aqui. Episódio bacaninha, hein, ó. Ataques na chama eterna, defendendo. Fazendo os rituais. Quero ver o que acontece quando chama... Olha aí o carro de árvores. Meu Deus. Tomara que eles desapareçam aí, porque eu não tô afim de ficar com esses corpos. Cadê essa flechinha? Esses corpos apodrecendo do lado do meu acampamento. Morreu um sobre o outro, ó. Rapaz do céu. Ai, ai. Beleza, galera? Obrigado pela companhia de vocês. Quero pedir aí pra galera colocar o like no vídeo pra me ajudar. Se inscreve aí também pro canal crescer. Pessoal, eu consegui trazer conteúdo sempre. E é muito importante também que vocês comentem e participem. Inclusive, eu faço questão de agradecer a galera que tá sempre comentando aí, me ajudando. E... Porra. Muito bom. Fico muito feliz mesmo. De fazer conteúdos pra cá. E ter uma parceria de vocês todo dia aí. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse foi Green Hell. E até o próximo. E aí E aí E aí